Olá, rapaz do Senhor, você está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Este é o programa, estamos iniciando mais um Educação e Fé, um programa que aborda temas sobre educação em ambientes sociais e relacionando a fé bíblica e cristã que nós vivemos. Olha, no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante para todos aqueles que querem seguir uma formação e carreira musical. É exatamente esse o tema. E nós vamos organizar em dois episódios. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre como seguir a formação musical. E para falarmos a respeito desse tema, nós convidamos aqui dois entrevistados que já estão aqui presentes no estúdio. E nós vamos aqui, primeiras damas, né, Fábio? Vamos apresentar aqui primeiro a Jane, a irmã Jane Gonçalves de Oliveira. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, Marcos. Seja muito bem-vinda ao programa Educação e Fé. A Jane, ela é mestre em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Pedagogia do Piano, bacharel em Música, né, Jane? Pela FAMIS, né, que é a Faculdade de Música aqui do Espírito Santo. Também professora na Escola de Música, Gabriel Camargo. Dirige o quarteto feminino Celebrai, que é um quarteto que apresenta, né, desenvolve trabalhos também, né, CDs, louvores, né, para todo o público, né, que gosta, né, dessa, que aprecia, né, essa arte. Compositora também de muitos arranjos, né, para cor e para orquestras utilizadas na Igreja Cristã Maranata. Muito bem. Também aqui, nosso irmão Fábio Salazar. A paz do Senhor Fábio, seja bem-vindo ao programa Educação e Fé. A paz do Senhor, pastor, Jane, também aqueles que nos assistem. Muito bom. O Fábio também, né, conhece bastante a respeito do tema que nós vamos conversar aqui. É bacharel em Música Lírica, é isso? Canto Lírico. Canto Lírico, muito bom. É pós-graduado também em Educação Musical. É o tema, né, é o tema que nós vamos abordar aqui. Exatamente. O Fábio também é responsável pelo Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, não é isso, Fábio? Muito bom. Então, creio que esse primeiro episódio aqui nós vamos extrair aqui de vocês informações muito valiosas a todos aqueles que têm interesse. Nós temos aqui um público, o certo, que às vezes tem curiosidade de como ingressar numa carreira musical, por exemplo. E para abrirmos aqui o nosso assunto, eu quero perguntar aqui à Jane, mas se o Fábio quiser complementar, pode ficar à vontade também. Jane, como que se dá a iniciação nessa carreira musical, né, a iniciação do músico, nessa formação que nós estamos pretendendo falar e explicar aqui aos nossos telespectadores? Ó, geralmente, desde que você nasce, né, você é um bebê, você é estimulado a ouvir música, ao convívio. Então, geralmente, quando você é criança, você começa a estudar. Ou se não estudar, tem o ambiente da igreja que você é estimulado musicalmente. Então, na verdade, a educação musical, ela começa desde pequeno, desde pequenininho mesmo. Então, ele vai se educando, ele vai conhecendo música, vai sendo estimulado. Até chegar depois numa vida adulta que ele vai realmente escolher como carreira ou não, no caso. Mas esse estímulo vem desde pequeno. Como que eu vou gostar de algo se eu nunca tive o estímulo de conhecer aquilo ali? Então, existe também um ambiente que te estimula a conhecer a música e querer fazer. Então, é todo um ambiente que vem desde pequenininho a esse estímulo, no caso, né? Pra poder chegar a, talvez, ser um músico profissional ou não, entendeu? Ele não começa já adulto, já é desde pequenininho que começa um estímulo. Mesmo que você nunca estudou profissionalmente ou estudou mais sério, tem o estímulo, no caso. No caso da igreja, no caso do ambiente que você está. Então, já vai sendo feito desde mais novo. E tem alguma idade, Fábio, assim, ou o Jânio quiser falar, que seria indicado pra estar conduzindo, né, os filhos? No caso aqui, uma orientação aos pais, né? Para começar a aprender alguma coisa, uma escola de música, por exemplo. Existe, assim, essa orientação? É, conforme a Jane falou, desde bebê a criança já é estimulada à prática musical. Então, alguns instrumentos, igual a Jane, que é pianista, é que a criança, quanto mais cedo a criança começa naquele instrumento, mais ela vai desenvolver. Até pela questão de ser criança, né? A mente consegue absorver. Já está bem aberta pra absorver. Exatamente, com mais facilidade. Então, algumas áreas... A minha área, que é a área de canto, ela é mais tardia na parte técnica, porque o nosso instrumento, no caso da voz, tem a mudança de voz, principalmente na voz masculina. Mas instrumentos, igual no caso do piano, no caso da Jane aqui, é bem cedo. É bem cedo. É, entendi. E é interessante porque a criança, muitas vezes, a primeira referência dela, como a Jane falou, é no próprio ambiente onde ela convive. Então, assim, já de pequenininho, inclusive, a gente aqui não está com pessoas de formação médica, mas a gente lê bastante que já no ventre, as crianças já têm a audição desenvolvida em determinado momento da formação do feto. E aí, ela já vai ouvindo, né? Então, assim, dificilmente uma criança, ela nasce sem ter esse contato com a música. Seja em igreja ou não, mas é muito comum as crianças nascerem e já terem esse certo contato com um rádio que toca, enfim. Então, e aí, com o passar do tempo, os pais também podem, e tendo essa sensibilidade, perceber que os filhos têm esse talento para esse lado, né? Musical, mais musical, né? E falando também em respeito da educação profissional, é muito importante a participação dos pais, porque vai identificar na criança esse interesse, né? É verdade. Então, os pais, é fundamental o acompanhamento dos pais. Observar, né? E, às vezes, esse interesse, ele nunca vai ocorrer se não tiver um estímulo. Porque, às vezes, eu já conheci pais, ah, mas meu filho não se interessou. Mas não é questão de se interessar, você tem que mostrar o ambiente para ele apresentar. Como que ele vai se interessar para algo que ele nunca nem viu? Se ele só frequenta, por exemplo, ele vai na igreja, só vê bateria, vê um teclado, ele nunca viu outra coisa, outros instrumentos, ele não vai nunca se estimular a fazer uma flauta, um violino, por exemplo. Então, existe uma coisa chamada de conhecer os instrumentos, ter oportunidade de ver outras coisas para poder realmente estimular a criança. Muito bom. Não existe gênios, existe um condicionamento depois a você pegar uma criança e a ter uma aptidão maior do que ela. A ter uma aptidão. Onde ela pode chegar depende do que você fizer em relação a um estudo mesmo, um pouco mais sério, no caso, né? Verdade, verdade. Agora, vou perguntar aqui ao Fábio, mas também da mesma forma, né, Jane? Aqui nós estamos numa conversa, né? Ô Fábio, quais as principais habilidades técnicas e teóricas que um programa de educação musical, ela deve abordar, deve oferecer, vamos dizer, né? Olha, nós estávamos até conversando aqui antes, né? Nós temos aqui no Espírito Santo a Faculdade de Música, do Espírito Santo, que é uma faculdade estadual. E temos também um curso na Universidade Federal do Espírito Santo, um curso de licenciatura em Música. A diferença é que o curso de licenciatura é voltado para a área de educação musical, né? Aqui que vai ser professor. E a parte de bacharelado, ela é voltada para a performance musical, aquela pessoa que quer ser músico, né? exercer a função de músico. Então, no caso do nosso curso aqui, da Faculdade de Música, é exigido no vestibular já o conhecimento musical. Então, a pessoa não vai entrar sem saber nada no curso de bacharelado. Ele já vai ter que ter uma boa bagagem. É importante ter um preparo antes. Exatamente. Então, nós temos aqui um exemplo que é a escola da Jane, que tem escola de música, já trabalhei até com ela lá há um tempo. E que, escolas que preparam pessoas para fazer o curso de bacharelado, que dá todas as bases, né? Seja teóricas, dentro do instrumento. Então, esse preparo, pelo menos aqui, né? No Espírito Santo, é fundamental se preparar para um vestibular também na parte musical. Esse contato, por exemplo, de aprender a ler uma partitura, isso é interessante já antes da faculdade, né? É, leitura de partitura, no curso de bacharelado, a própria performance no instrumento também já é exigida. Dentro da faculdade de música, tem cursos de formação musical que preparam o aluno dentro da própria faculdade, tem cursos livres, né? Eu mesmo frequentei na época que estudei lá, antes do bacharelado, que também ajudam, preparam o aluno. Mas no nosso caso aqui, principalmente os irmãos da igreja, nós temos, assim, de certa forma, a igreja, ela ajuda a preparar os irmãos profissionais, igual a Jane, que atua com a escola e outros, que ajudam a preparar a pessoa para essa entrada na faculdade de música. Eu, quando eu entrei, eu entrei no curso de iniciação musical, que eu acho que não sei se existe hoje, porque tem muitos anos, né? Mas, na época, o conhecimento que me deu base para entrar, mesmo sendo um curso de iniciação, eu tive que fazer uma prova. Para ser iniciante, eu tive que fazer prova. E, na época, eu, a igreja, aquele conhecimento que eu tive na igreja, foi suficiente para uma iniciação, foi suficiente. Muito bom. Então, é importante esse lado da igreja, dos profissionais que atuam na igreja, que são músicos e são membros da igreja, que ajudam nesse início de carreira. Porque ler partitura, Marcos, ele é... O nosso ouvinte também, não é de uma hora para a outra. Você lê música, é como se fosse falar no outro idioma. Então, você não vai aprender a ler de uma hora para a outra. É um processo de anos, até você realmente ter fluência. Então, é um processo mesmo. E todo mundo pode aprender a ler, sem problema nenhum. Só que tem que ter paciência, saber que é uma construção. Você aprende a ler, vai... Quando vê, você está lendo fluentemente, mas é ter paciência, que demora um pouquinho. Normalmente, ingressar numa faculdade de música, você... A prova... É porque, assim, eu estou falando, assim, para dar uma explicação, né? Eu vou fazer engenharia. Geralmente, você vai fazer o quê? Uma prova do Enem, aí tem aqueles conhecimentos. O caso de faculdade de música, ela tem essa exigência do conhecimento. É, tem que chamar... A gente chama de testabilidade específica. Como é que funciona isso, assim? É, no caso do piano, então, do canto lírico também é o caso do Fábio, né? Ou flauta transversa. Você tem que ter... Cada faculdade tem já um programa que exige. Então, exige que você toque tantas obras. Tem que chegar já e saber tocar aquelas peças, no caso. Isso é dado na hora ou antes? Não, já tem um programa e você se prepara o ano inteiro, geralmente. Entendi. Aí você faz a prova de habilidade específica. É como se fosse uma apresentação. Isso. É um teste de habilidade específica, que é junto com o Enem, no caso, hoje em dia, nas faculdades federais, tem um teste de habilidade específica. Em todas as universidades do país, tem feito assim. Isso para ser bacharel em instrumento ou canto lírico, entendeu? Muito interessante. Se for licenciatura, já não precisa. Algumas exigem também o teste de habilidade específica. O que é que exigem? Que você não vai aprender. Chegar na faculdade, nunca fiz nenhum instrumento, eu vou aprender do zero. Não vai ter tempo de aprender para se formar como profissional. Essa dica é importante, né? É, não tenho enredo. Está interessante antes, né, ter essa formação. Seja no contato com a igreja ou uma escola. É o caso, né, da escola que a Jane atua. E tem várias no país, várias também aqui. Isso. Que são profissionais sérios, né? E receber, né, esse preparo primeiro antes, com antecedência, para quando a pessoa quiser fazer a faculdade, já esteja nessa condição mais preparada, né? É como eu falei, você não aprende a ler partitura em um ano só. É igual falar inglês, você vai estudando, estudando, estudando. É um processo, né? Muito bom. Agora, assim, uma vez que ingressou, né, no caso de uma graduação, como que os programas de graduação em música se adaptam às diferentes áreas como performance, composição e educação? Agora, deixar aqui para a Jane. Vai lá. Olha, a faculdade, geralmente a faculdade, você ou estuda, no caso, a composição geralmente é uma outra área que você pode estudar a composição na faculdade, né? É interessante. É diferente, são áreas diferentes. A área da performance seria assim, igual no caso, eu fiz performance em piano erudito. Quem faz flauta, vai fazer performance em flauta. Violino, o Fábio fez canto lírico, performance em canto lírico. Então, as honestidades, elas são bem já diferenciadas em cada área de atuação. Já é bem claro, você já entra no programa sabendo que você vai sair de lá com bacharel ou em piano. Então, eu sou pianista, eu não sei tudo de música. Por exemplo, eu jamais poderia dar aula de canto que é a área dele. Cada um tem a sua área. Eu entendo um pouquinho de outras coisas, mas não sou específica. Por isso que eu não poderia atuar nunca como dono aula de canto, porque eu não sou uma profissional. Ele estudou matérias específicas para canto e eu estudei matérias específicas para piano. Então, a gente tem as áreas bem... É igual medicina, né? Sim, verdade. Você vai ser um otorrino, então a música também é a mesma coisa. Então, na faculdade tem ou a performance ou a licenciatura, no caso. Que aí o profissional não vai ser específico em piano, mas ele sabe um pouco de coisa. Pode atuar na música sanfantil, o preparo, a iniciação à criança de vários instrumentos, entendeu? São áreas bem diversas, no caso, né? É um universo bem vasto, né? É, e já é bem dividido. As faculdades dividem bem mesmo cada área de atuação. Também tem regência, entendeu, Marcos? Faculdade e regência, faculdade... Então, ele já é bem separado, entendeu? Eu entendi. No caso da licenciatura, é muito voltado para a área pedagógica. Então, as disciplinas, muito voltadas para o curso até de pedagogia. E tem algumas áreas, alguma coisa prática de música, que a Jane falou, é no caso da musicalização infantil. Então, se estuda flauta doce, violão, teclado, e canto, também canto-quarau, para trabalhar em escolas, até tem vestibular, né? Escolas públicas, e se atua nessas áreas. Inclusive, no curso regular. Nós tivemos, no ano passado, tivemos concurso público aqui do Instituto Santo, só que, no caso, a pessoa entra na área de arte. Então, o curso, o programa de arte, a matéria, né? Das escolas públicas, a pessoa que é formada em música, na área de licenciatura, pode fazer o vestibular para, o concurso público, aliás, para a arte, e ele vai atuar nessa área de música. E, interessante, você falou aí sobre a licenciatura, que muitas vezes até parte para esse lado de, como se fosse pedagogia, porque uma coisa é você ensinar para a criança, né? É um público que exige uma forma de aprendizado diferenciada, né? É, o músico nem sempre vai ser professor, né? É verdade. E um professor nem sempre vai ser um músico, né? Depende da formação que ele tem e até também da vocação, né? É, com certeza. Com certeza, para você fazer alguém tocar piano de nível muito alto, o professor tem que ter uma base muito alta de piano. Aí ele não sabe onde vai chegar o aluno se ele realmente não for um pianista que tocasse bem. Então, para gerar alunos realmente que evolua um nível muito alto, o professor tem que ter conhecimento muito grande da área específica mesmo e ter condicionalmente de tocar no nível bom, né? Sim, sim, sim. Você não acaba ficando muito deficiente, né? É, agora, mais uma pergunta aqui. É a seguinte, qual a importância da prática regular no tratamento auditivo na formação de um profissional da música? Qualquer um dos dois aí pode... Olha, no caso, você é treinado o ouvido, o músico tem que treinar o ouvido desde novo. E nós somos treinados, né? Desde anos estudando a percepção musical que chamam, né? A gente tem que ter um ouvido muito bem treinado. Isso é um processo. Existem pessoas que têm ouvido absoluto, né? Ele já ouve tudo, já identifica. Ele tem ouvido relativo. Então, você tem que ter um bom ouvido. Isso é treino, treino, treino. Eu não sou ouvido melhor. Eu fui treinada a ouvir com precisão, consegui ouvir a orquestra. Onde está o problema de afinação aqui para ajudar? O coro também. Você tem que ter um bom ouvido, é importante. Mas isso é treinado, tá? Isso exige muita disciplina, né? A formação musical em si exige muita disciplina, né? Muita, muita. Acho tudo na vida também, né, Marcos? Fala a verdade, acho tudo na vida tem que ter disciplina, não é? Mas a música, no caso da performance, é igual a um atleta. Tem que ser igual a um atleta, no caso, para a performance, no caso. A questão também da... A questão de treinar o ouvido, né? Tem a ver também com a referência. Sim. Por isso que, em um curso de música, nós vamos estudar música erudita. E a pessoa, à medida que vai estudando, aquela referência musical complexa, né? vai desenvolvendo também essa parte da auditiva. E na igreja, falando aqui um pouco de fé, educação e fé, é importante quem é do grupo de louvor instrumentista, ele treinar o ouvido com boas referências. Ou seja, não ouve, não tem boas referências musicais, né? Dificilmente a pessoa vai tocar, vai desenvolver o instrumento, né? É tanto a referência musical, como a referência também de profissionais, né? De exemplos, né? Igual... Você está aqui, aproveitar aqui a Jane, né? Como pianista. O aluno vai se inspirar nela, no conhecimento dela. Então, a pessoa precisa ter uma referência. Isso, para nós, é importante. Agora, mais uma coisa. Como que os programas de educação musical, eles incorporam o caso da tecnologia e novas tendências na indústria da música? Olha, nós, no caso da igreja, nós temos hoje em dia, né? Se for ver, uns anos atrás, eram gravados por CD, era o mais antigo ainda, tem os discos de vinil, fita cassete, né? Se falar isso para uma criança, hoje não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Mas hoje, nós temos o streaming, né? Que é as plataformas digitais. Então, hoje as faculdades já tem curso, já é matéria, né? Já é matéria. Isso, o aprendizado de como lidar com redes sociais, como lidar com plataformas digitais. Porque se você vai lançar uma música, hoje é numa plataforma digital, que são monetizadas. Então, a pessoa tem um retorno, se é uma obra original, a pessoa faz, né? Lança. E também a questão da tecnologia, do caso também da escrita partitura, né? Nós temos programas de escritas musicais para edição de partituras, de arranjos, e também os próprios cursos, cursos à distância, né? Tem muitas pessoas que fazem cursos de música também à distância. Requer uma disciplina maior, né? Com certeza. Mas, é a tecnologia, né? Ai, tudo é mais fácil agora. Tudo é mais fácil. Se você pegar uma criança, você vai querer ensinar as notas, você tem joguinhos. Pode usar joguinhos no iPad, joguinhos divertidos em relação à música. Então, é uma nova era que só vem facilitar, no caso. É verdade. Se você usar bem a ferramenta, é excelente. Tudo tem um joguinho para uma criança ficar mais lúdico, né? Então, é excelente. É a minha área. Às vezes, a gente ouve, né? As pessoas fazendo certas críticas. É claro que a gente tem que ter o olhar crítico também. Ah, sim. É, porque toda ferramenta, né? Ela pode ser usada para o mal, mas ser usada para o bem, com certeza ela tem muitos benefícios para trazer, para facilitar, porque é o objetivo mesmo. É a minha área, né? Eu sou mestre em informática, mas muitas vezes são desenvolvidas ferramentas exatamente para facilitar a vida de quem dá aula ou do próprio profissional da música, né? Agora, já partindo aqui para o nosso encerramento, vou deixar uma pergunta aqui para a Jane, depois o Fábio pode comentar também. Quais os principais desafios, Jane, se na vida daquele que segue e trilha, né, esse caminho da formação musical? Principais desafios enfrentados e como superar esses desafios? Olha, acho que um dos principais desafios é uma questão mesmo cultural do nosso país. O Brasil, em relação à música, a gente engatinha, mas a gente tem conseguido grandes avanços em relação a isso, é questão cultural mesmo. Porque música, sempre todo mundo sabe um pouquinho, aí acha que sabe. Então, se você se dedica, se você leva a sério, como qualquer área da vida, tem como ser muito bem-sucedido. Tem que encarar de forma muito séria, disciplinada, no caso. O maior desafio mesmo, eu acho, é a falta ainda de um valorização musical no nosso país. A questão da América Latina inteira é uma questão. Mas se você levar com seriedade, com muita disciplina, dá para fazer muito bem música, como qualquer profissão. A gente percebe que nós temos muitos talentos, né, aqui no Brasil, que muitas vezes são mais valorizados lá fora, né, e realmente precisa. Fábio, quer fazer algum complemento? É o que a Jane falou, né, que nós, na educação básica, por exemplo, nós ainda temos essa deficiência, né, da música na escola, no ensino regular. Começou há pouco tempo, tem projetos de bandas, bandas na escola, que geralmente prefeituras fazem, governo do Estado, tem parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo, em alguns projetos, desde música na rede, porém não é um ensino regular dentro da escola, né, como eu já vi em outros países. Então, as crianças já poderiam estar aprendendo desde o início, né, no ensino regular, já aprender, ler partitura, seria muito mais fácil, né. Mas, mas aos poucos tem evoluído, né, a gente tem visto essa evolução, mas o importante é a persistência, é a pessoa que ele identificou que ele tem aquele talento, né, ou algum aptidão, né, para a música, e aí ele precisa ser trabalhado, né, precisa se desenvolver, né, porque só o talento não basta, né, em música é se estudar. Então, as oportunidades, elas vêm, né, inclusive nós dentro da igreja, né, sempre o Senhor abre as portas, né, para a pessoa estudar, né, nós estávamos até conversando aqui, geralmente, os músicos da igreja, primeiro foram, né, começaram a aprender alguma coisa na igreja, o contato, né, na igreja, e depois, é, ou quiseram aprender para atuar na igreja, para aperfeiçoar o louvor da igreja, e depois as portas foram se abrindo, e as pessoas se tornaram, vários, né, se tornaram músicos profissionais. Então, o Senhor vai direcionando até os melhores caminhos, né. Muito bom, olha, a conversa está muito boa, né, vamos até prosseguir para um outro episódio, em que falaremos também, dando seguimento a esse assunto, nós vamos falar sobre carreira, né, então, uma vez que teve a formação, e depois, a pessoa quer seguir uma carreira, né, vamos falar mais a respeito disso, então, aqui, agradecer a presença da Jane, muito obrigado, minha irmã, por ter aceitado o convite, estar conosco aqui. É uma honra, uma alegria estar aqui nesse programa maravilhoso. Fábio, também, muito obrigado pela sua presença, e vamos continuar no próximo episódio, né, dando seguimento, tá bom? É isso, pessoal, então, aprendi bastante até aqui, vamos prosseguir ainda em mais um episódio, falando sobre carreira profissional também, assim, encerramos esse programa de agora, Educação e Fé, até o próximo, a todos a par do Senhor. Fé, Fé, Fé. A CIDADE NO BRASIL